Essa trouxinha aqui é só pra botar moeda, né? Muito legal, muito bem, tá aí as coisas do Louros Sena Muito bem, agora eu vou aqui pro professor Carlos Neném Professor, vamos se fazer, professor, o que é que tu tem tanto aí, professor? Esse álbum aqui que eu acabei de adquirir Um álbum que acabou de adquirir Moedas estrangeiras Moedas estrangeiras Tô pedindo 300 reais mais forte 300 reais mais frete Tem quantas, tu sabe quantas tem? Tem mais de 100, não tem, Neném? Tem mais de 100 Que bonita, cara, olha, duas igual Doze, oito, nove Tem, dez vezes doze Dez vezes doze, dá quanto? Quem é que é bom de matemática aí? 120 120, 120 moedas 120 moedas Mais o valor Qual o valor? Trezentos Trezentos reais mais frete Vai tudo aqui, com as moedas, com álbum em tudo, viu? É muita, muita moeda, viu? Muita moeda E se você quiser encomendar algumas moedas com o professor Carlos Neném Se ele não tiver aqui, ele arranja pra você Passe a lista pra ele Neném, diz logo, pipoca, teu telefone no ar aí logo Oitenta e seis, nove, nove, onze, quatro, dois, cinco, cinco Muito bem Oitenta e seis, nove, nove, onze, quatro, dois, cinco E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, diga aí É, no meu canal Carlos Neném, o Indiana Jones do Piauí Canal Carlos Neném, o Indiana Jones do Piauí Pode seguir ele aí também Que ele posta vídeo de numismática, aventurismo, de detectorismo Coisas cotidianas do dia a dia aqui no centro de Terezinha Cultural Tudo isso aí, viu? É uns calangozinhos que eu tô tratando ali Camaleão Ele tá numa ordem secreta aqui, ó Pois é Ordem secreta Não pode sair de jeito nenhum Aqui é uma comenda que me deram Honraria Já vendeu? Honraria Tá certo Honraria Ei, né, você já vendeu? Vendeu a tua Já vendeu? Ei, irmão, tu já viu a medalha aqui? Já vi Não é interessante? É interessante Cadê a luta? Tu ganhou aí, deixa eu ver Tá aqui, hein Aí tu pede Escapou Esses caras são resenha, meu amigo Olha aí que forte Vacilou Mas agora é malandro É Muita felicidade pra todos Que bom negócio Vamos comprar a moeda das Olimpíadas Aquela moeda que é da bandeira Preço maravilhoso eu tô comprando Você tá feliz, não tá? Muito tá feliz É um idoso feliz É Graças ao Senhor E o baiano também, idoso feliz Hein? Baiano é pessoa maravilhosa? Não, rapaz, me dá a minha moeda aí Que eu preciso fazer dinheiro Que eu tô liso Quanto é que você quer na moeda? Não, 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 me dê Não, quanto é que você quer? Ela tá encabulada, dica, quanto é? Me dá 220 220? É Pega 180, fechou! Fechou o quê, rapaz? Calma Calma Tá me estranhando, rapaz A moeda é aquela que tu mostrou? Tu não gosta da gente, não? Hein? Tu não gosta, não? Gostar eu gosto, mas dá meu dinheiro a você, cara? Calma, calma Eu tô tirando aqui, calma O baiano, o baiano botou aqui no meu bolso aqui essa moeda dos direitos humanos Aí eu disse, obrigado papai Aí ele disse, não, eu tô vendendo bem baratinho, tá bom Ê, baiano Seja honesto Por que você botou no meu bolso essa moeda? Honesto não, eu sou Ernesto Opa! Direito da Lua É o quê? Direito da Lua É Pedra da Lua? Não, é Direito da Lua Cara, que legal E essa variação aqui é interessante É É Olha Interessante, viu? Legal, e é bonito que sol, cara Aqui numa coleção fica top show Aproveita que o baiano tá lixo Mas tem três minerais aí Tem três minerais encrustados aqui Parabéns, parabéns, viu, meu irmão? Aproveita que o baiano tá lixo, não dei 200 Só pra eu me passar sem dinheiro aqui É, eu tô mole mesmo, viu? Mas quem tem chifre é todo Tem força e coragem Olha, rapaz, aí, Aldo, é diferente? Hein? Eu tô muito mole mesmo O baiano toda hora é chifrudo pra lá Vem cá, chifrudo Mas não é, Aldo É que você acenda Diz que eu fiz um concurso de chifre Na minha rua, diz que eu ganhei Cai bem pra você Ah, que procura Olha pra aí Assenta, cara Tem cara que não assenta Não, você assenta Cai bem Não, cai não Olha aí, ó Olha lá Ô, Paulão Cadê tu trouxe mais minerais aí, Paulão? Pra mostrar pra gente É o Flávio, rapaz Oi Ô, Flávio Tu trouxe aí Oi No Kid Mais ali, ó Deixou no Kid Mais? Deixei ali E tu deu de presente também Pro baiano? Pro baiano? Ah, legal Tá aí, baiano, tá? É gente da melhor qualidade Tá aí, tá? Hein? Tá aí o mineral? Quando você ganha um presente Você não pode andar assim exposto Ah, sim Eu vou botar uma propostazinha Te pegar na via fraca Proposta? Sim Ele me deu de presente Eu vou vender por dinheiro nenhum, cara Ah, é? Tá bom Você é doido Tá, você é Tem problema Essas lembranças não se vende não Tá bom Eu tô recebendo Tá muito bom Você colocou agora Foi o que trouxe também Essa do Maxwell Sim, é bonita É bonita Ali o doutor Lauro Diz que tem três incrustações ali E ali eu encontrei a paella Onde eu encontrei ela Tem uma empresa lá de mineração Nas proximidades do rio Foi? É o do rio? Foi no sertão mesmo Catinga Eu preguntei um baú na mão dele Vai me mandar? Vai E aí o baú já Eu já é meu baú Você não vai me vender não, Baiano? Não, não O prazer é todo meu Esses caras aqui não vão não Agora eu vou Pois vai, vai Ele praticamente é caminho Quando eu for pra Bahia E eu vou te fazer uma visita Pois vai Eu só vou andar poucos quilômetros Aí pra sair do meio E eu Nós vamos Eu vou no carro do Baiano Comigo mesmo não Porque homem Calma, rapaz O maluco é brabo Rapaz Só porque eu sou liso Comigo você não anda um passo Rapaz Eu vou botar minhas duas malas Pra gastar o que é meu Eu não quero ajudante não Que é dono de hotel Ah, você já quer explorar o rapaz Que é dono de hotel, né? Não É pra turma toda ficar feliz Não é pra turma toda, rapaz Mas tem que falar na intenção De movimentar o hotel Isso Pois é Conhecer o museu lá Pois é Conhecer Fazer uma propaganda Você achou pouco Ele lhe deu uma moeda de prata De 200 gramas Deixa eu ver aqui, Baiano Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ah, Baiano Legal É o ouro 18? Eu não conheci ele não Ele não vai sair de lá Da sua casa Eu tô lhe avisando Como é que tá, Eric? Beleza Trouxe o que tanto hoje? Não, nada não, cara Eu praticamente não estava Não trouxe nenhuma moedinha Nada aí Eita, rapaz É Você tá pegando um monte de gente Todas as juntas Aqui é a perereca Olha que interessante Ah, se é perereca Não vem mais Tem esses burros Ô, quanto é isso aí? Ah, no Parnaíba Turma, vende um 20 de texto Compete por 300 Só que aqui o cara ficou Tentou fazer uma luz, né? Aí, ó Só que ali o cara é É, aí o cara bota a luz E puxa o fio, né? Aí eu tava pedindo Sem conta De jeito que ele tá aqui São dois, né? Um abajur interessante Eu quero dizer que são dois, né? Aí ele clareia aí Mas será que fica uma claridade boa? Tem coisa vermelhada assim É, uma coisa assim mesmo Fossem a noite Pra não incomodar o sono É Só a meia luz, tá vendo? Só a meia luz Eu tomo barbosa ali Fala aqui, gata É Fala aí Ei, doutor Tira o seu carro ali Porque senão ele vai mutar Vai lá, Japa Tira Olha o Japa lá Bote no estacionamento, Japa Aqui, ó Isso aqui é do É do baiano O baiano Ele vende bem baratinho Porque ele se asila rápido Calma Calma, rapaz Meu Deus Procurar o que fazer Calma, rapaz Vem aqui Anda aqui Ei Vem aqui, homem Te faz É a tua chance É baratinho Eu vou me fazer Você já viu? Quer ver se esse cara quer, rapaz O homem se encabula rápido Olha o tamanho Olha o tamanho Pois é Por isso que eu falei assim Que é pra fazer uma propaganda boa Que você Propaganda boa Porque eu não vendo por menos 200 elefantes Vocês querem de graça É baratinho Uma peça Quem tem um elefante desse? Trocando uma moeda Troco Pronto Ele trocando uma moeda comigo Tá ali de prata Boa É Pega ali Que perereca linda Perereca É, pois é Eu vou já entregar pra ele Olha aí, não é bonito? Bonito Tá lindo É um brinco, é? Clóndio Opa, oi Calma Cadê essa brinca? Ele só comprou sem fomachos Porque ela sofre Olha isso Eu quero 200 nas duas festas Fechou É sua pipoca Eu também, rapaz Eu fiquei até animado Pensei que ele Pensei que o Albertino ia pipocar Você vai quebrar seu pescoço Quebra de tanto peso, né? Quebra é peso demais, meu amigo É Quem deram da coisa aqui no pescoço Na orelha rasga Mas pode pendurar no chifre É, é de vocês aí É pra vocês aí Me der, Baiano Pendule no meu Eu vou pegar a moeda A gente vai fazer a troca Isso Deixa eu pegar ali Vamos De prata Isso Procurar aqui Escolher uma boa aqui pra ele Deixa eu ver aqui Eu acho que tá Aqui não tá Eu acho que tá Aqui Embaixo Deixa eu ver se tá aqui Boa Me der Mas tu perdeu Não Eu fui Foi ganhar Não Eu ofereci a perereca pra ele aqui Ele botou 10 reais 100 Ele botou 100 Eu saí correndo Você quer trocar isso aqui em quem? Deixa eu me distanciar aqui Calma Ei, rapaz Tu não disse pra mim pegar a moeda Ele não explicou qual é Foi, não foi Não explicou Porque isso é troca Minha perereca Eu lhe dou nesse mandul É troca Rapaz, quero fazer troca É prata É prata e é prata também Aqui dá quantas gramas aqui? Rapaz E ali? Isso aqui é peça Mas eu vendo que eu tô encabulado Eu só tô avaliando o peso das brancas Qual é o ano dela? Qual é o ano assim? De mil réis? De ano, rapaz Eu dou 50 conto nessa Opa E rapaz Nessa moeda aí Perfeito Olha a data Perfeito Trocou o 250 O ano dela? Ano? Você deu 50 na moeda Você não procurou por ano Você ainda não puxou ainda? Dá o 50 Vem ter o 50 Não De você Porque me deu O leão aí é meu Quer dizer O elefante Ei, baiano Deixa de onda Traga meu elefante Olha Ei Surtou de novo Bipolou Não é boa? Ah, quer não? Rapaz, eu tô sem sorte Já o pronto Na manhã Eu dou o corpo já já Pois vamos Vamos embora Vai vender mesmo Vou já já no chocolate A de 10 é boa 1910 Ó, o baiano vendeu ainda agora Pô, 60 reais O menino vendeu Carlos Neném Tu vendeu a de mil Por 60 reais? A de mil? Foi Ele vendeu pra aquela senhora aqui Viu, Lourosena? Ele vendeu pra aquela senhora Por 60 reais Não foi, Carlos? Foi Tá aí, ó E aí, Carlos Neném Aqui, ó Por 50 Ele ainda tá vendo aí No catálogo Se compensa Tá barato Você não acha em lugar nenhum Com esse valor É prata alta 900 910 E ela não tá raspada Aquelas feiosas não Tá até bonita Ah, rapaz O baiano é Rapaz Caiu fora É boa Essa moeda aí É boa Tá olhando aí Não tem? Que catálogo é esse Que não tem, moço? Tem? Tem sim O Neném procura aí pra ti 1910 É, 70 Olha aí, viu 70 Mas eu faço por 50 Pegue Já tô arranhado mesmo Meu Deus, fica meio arranhado mesmo Mas se ele foi ele que deu Não foi? Não, não Fica arranhado Olha o Japa Quer pegar a multa, ó Quer botar o carro Já, papai Então tu quer pegar a multa, Japa Bota isso no estacionamento, Japa A gente tá no queimar o filme Tá no queimar o filme? É A feira continua, continua É o rapaz aqui Aceita a proposta Aceita a proposta Ele tem um presépiozinho aqui De buso, de caracol Só que o cara tentou fazer um negócio aqui Mas ele quebrou aqui, né? É o rapaz Você bota a luz Aí fica, como o Bahia não disse Fica vermelho A cor mais linda do mundo Se você não quer aquela luz forte no quarto Fica aquela coisa avermelhada Fica bonito É que as artesinhas Pra segurar o bicho, né? Eu acho que isso aqui Com o Suel Como ele é Manja de artesanato Eu acho que ele Isso aqui não ficaria bem legal Eu acho que ele tiraria isso Correto Que fica a estética Atrapalha a estética Ele tiraria E colava com a cola específica Que colaria aqui E ficava bem legal Correto, Suel? Posso até estar enganado É, esse parafuso aí Tirou um pouco da originalidade da peça Da estética, né? Da peça, né? Mas aí tudo Não deixa de ser uma peça interessante Sim, sim, é verdade Mas é possível Fazer um trabalho mais assim A discreta, né? Pra ninguém ver a emenda É possível Sim Mas ficou bem interessante aí Ficou no estilo Parece aquele chapéuzinho dos smanfs Mas ficou interessante Bonito, viu? Bonito É Legal, aqui são dois Adaptado aqui Pra o cara fazer adaptação ainda Pra abajur Fica bem interessante Ele disse que fica uma cor laranjada Amarela com laranja Ficou interessante aqui É Se tivesse já concluído A lampadazinha O fiaçãozinha Moço Você vendeia rapidinho aqui, viu? Mas desse jeito Não, tá perfeição Não, tá perfeição Tá perfeição Isso aí Tá perfeição Qualquer proposta aí Eu tô é Tá aí asilado É Não dá pra subir Ah, devia um cano aí Que nos capitalizou É, acredito Que demais Vamos te faz Que demais Agora é a tua vez E aí Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá o pessoal lá de Campo Maior? Estão tudo bem Tudo bem? Tu tem no final aí Vamos mandar uns alôs Abraços pro pessoal aí, né? Vamos fazer sim Fiz até uma lista aqui Aqui quer dizer que tu compra essas moedas aqui, é? Compro Aqui, viu? Só tem coisa ruim, né? Comprar de comprar Aqui, rapaz Só tem coisa ruim aqui, né? Rapaz, é bestinho Aqui é o Zé Fugo, só Aqui, ó Aqui é o contato dele aqui, viu? Se vocês quiserem entrar em contato com ele Com meu amigo Que demais Aí todas essas moedas aqui ele compra, viu? Se você tiver aí E quiser vender pra ele É só entrar em contato Meu amigo Aguinaldo É meu amigo Ah, esse negócio tá desse jeito Ninguém tomou café ainda, cara Pelo amor de Deus Essa hora, rapaz Abre aí, amigo liso Abre aí Rapaz, como é que pode? Essa hora O café todinho aqui, rapaz Pega os copos com aquela senhora ali Rapaz, não pode uma coisa dessa Rapaz Aqui é assim Se eu não movimentar Porque eu disse Eu falei no grupo Eu vou fazer uma feijoada pra vocês, meus amigos Ninguém falou nada Aí eu falei aqui na feira Numa atrasada Meus amigos Eu vou pagar uma feijoada pra todo mundo Ninguém falou nada Aí eu desisti Não vou fazer mais não Me cabulei logo Porque a gente Patrocinando as coisas de graça O pessoal não fala nada Não quer Todo mundo fica mudo Aí eu trago o café Fica ali Ninguém toma um gole Eu abri agora Eu acho que eu não vou mais trazer o café Eu tô encabulado Tô encabulado É amigo Você não falou que eu falei isso não Você nem disse que tinha café aí Rapaz, tava aqui todo mundo olhando o café Bora, pipoca Cai pra cima do café aí Tem bolo Ainda quer bolo? A papai é meio dia Pois é, tu é bonito agora Compra lá o bolo A mulher tem bolo ali Tem? Senhora, o rapaz quer bolo aqui Eu peço bolo? É de doce de sal Beleza, meus queridos Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Nós vamos ficando por aqui, nobreza Já é o final, já O sino já tá pra bater Paulo Liso continua aqui O menino que gosta de comer Continua aí na panelada Liso, mas com a barriga cheia Liso, mas com a barriga cheia Entre Serra das Confusões E a arte rupestre A Castelo de Pedra Aqui Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu, meus queridos Tchau Valeu Olha a minha mercedida aqui Não vai sentar não Vai dobrar muito Muito bem Tchau